Bem-vindos, senhores! É mais um vídeo no canal do Turco! Voltei das trevas para assombrar vocês com péssimas pilotagens e comentários descartáveis! É isso aí! Corridinha rapidinha aqui em Mid-Ohio com o GT3 Power Pack do R-Factor 2! São oito voltas! Uh, meu Deus do céu! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Muito tempo sem gravar vídeo! Muito tempo sem jogar! Então perdoem a minha falta de habilidade e a minha falta de praticar! Nossa! Caramba! O que é isso aqui? Marginal Pinheiros! Seis e meia da tarde! Choveu! Comandante Abilton! Cinquenta quilômetros de engarrafamento! Nossa Senhora! Caramba, cara! Inteligência artificial do R-Factor 2! Está lamentável! Bom, GT3 Pack! É isso aí! Estou pilotando um Bentley Continental! São 600 cavalinhos de potência aqui! O motor é 4.1 ou 4 litros! É um Twin Turbo! Muito delícia de pilotar os GT3 aqui do R-Factor 2! Mas... O pena é que o Power Pack está muito caro! Eu acho que está 15 dólares com o dólar a 200 mil reais! Meio que não vale a pena! Já que você vai ter que trocar o seu... Vender o seu carro para comprar esse Power Pack aqui! Mas eu comprei quando estava mais barato! Então valia a pena! Naquela época! Nossa! Esse aí é o Callaway, né? É o Callaway Corvette C3... C7 GT3 traço R! Se eu não estiver enganado! São 600 cavalos também, mas esse motorzão aí é maior! Acho que são 6 litros o tamanho dessa brincadeira aí! Aí também tem lá na frente, eu acho que está vendo ali o 650S, o McLaren GT3! É um pacote bem completo, cara! Tem o... O... Como chama? O Radical RXC Turbo também! E o Mercedão, se eu não estiver enganado! Nossa Senhora! Delícia! Vamos tentando voltar com calma aqui ao automobilismo virtual, a essa... A esse nichozinho maroto aqui! Muitos problemas em 2018, cara! Muitos problemas, muitas... Muitos compromissos e muitos problemas acima de tudo! Mas, uma hora as coisas se acertam! Então, sempre que der, eu gravo aqui! E, ó! Promessa é dívida, tá vendo? Eu prometi num dos últimos vídeos, há 200 mil anos atrás, que eu ia... Peraí! Que eu ia... Gravar mais vídeos com a câmera na minha testa, na minha fuça! E cá estamos nós, cumprindo essa promessa! Então, pelo menos essa promessa, em tempos de eleição, tá vendo? Tô cumprindo mais promessa que o Maluf! Se bem que o Maluf não cumpria tantas promessas! Enfim! Sem política! É... Então, pelo menos essa promessa, eu tô cumprindo! Peraí amarela! Olha que eu bati! Ih, caramba! Acho que eu rodei o cara ali atrás! Vou desdevagar! Acho que eu tô em sexto! Fico com maldade em sexto! Pra passar esses dois aí da frente! Agora, a inteligência artificial deu uma estabilizada! É... Mídio Raio, né, cara? Mídio Raio! Pista linda! Teve a última corrida em Mídio Raio agora da Fórmula Indy! Acho que foi a melhor corrida em Mídio Raio do século XXI! Se você tiver a oportunidade de ver a corrida, ver o replay... Aliás, ó... Facinho! Vai no canal oficial da Indy no YouTube! Vou passar aqui? Não! Vai no canal oficial da Indy no YouTube! Lá tem o throwback, que é tipo um... Uns melhores momentos! Nossa senhora! A carro destracionou linda ali! E... Mas também deve ter a... 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 Corrida completa! Então, tem várias opções pra você... Ver a corrida da Indy! Que foi uma das melhores... Da Indy! Foi a melhor corrida da Indy no ano, eu acho! E, sem dúvida nenhuma, foi uma das melhores também... Da Indy aqui em Mídio Raio... Aqui em Mídio Raio... Na pista de Mídio Raio no século... No século XXI! Cara, corridona! Muito massa mesmo! Aliás, eu vou deixar no link aqui, nos comentários do vídeo, um link pra um canal que chama Blog da Indy TV! É de um cara, ele é fanático pela Fórmula Indy, cara! Desde os tempos da... De antes da divisão da Indy, eu acho! Sei lá, eu não sei qual que é a idade dele, eu não conheço ele pessoalmente! Só acompanho ele de alguns fóruns de automobilismo da vida e... Enfim... Ele é fanático pela Indy, ele tem uns... No canal dele tem umas pérolas muito interessantes, eu recomendo pra todo mundo, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo! Tem um dos últimos vídeos que ele colocou, é do Eduardo Vaz narrando a... A então... Opa! A então Indy Racing League, lá pelos anos 2000, tem corridas antigas... Enfim, cara... Uh! Calma! Muito legal, recomendo, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui! Chama Blog da Indy TV, se eu esquecer! Calma! Agora, a Midy Ohio é muito linda, né cara? A pista é antiga, é uma pista old school aqui... Não tem nada de asfaltinho depois do traçado, não! Aqui saiu, é grama, é brita, é fim de corrida! Acho que ela é de 1960, eu acho... Já são... Hum, fazendo contas, sou de humanas, calma! São quase 60 anos de história aí! Temos um Bentley e um McLaren aqui na frente, vamos nos meter no meio? Não vai dar! Não deu! Opa! Espalhadinho agora, vai, 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 vai! Isso, menino! Muito bom! Tem a Indy correu aqui, bastante! Eu acho que ela, na forma atual, aqui, na forma da... Depois da reunificação, eles voltaram em 2008, 2007, talvez! Mas já tem uns 10 anos e... E tem sido, ininterruptamente... Parte do calendário, desde então! Mas ela ficou muito... Ela era muito famosa na... Uh, meu Deus! Que feio! Desculpa aí, amigo! Ai, que droga, cara! Algumas coisas nunca mudam, tá vendo? É... Ela... O áudio dela pra mim foi nos anos 90, ali, com a... Com a kart... Corridas maravilhosas... Mas, enfim... Essa última foi muito boa! É uma pista difícil de ultrapassar... Ela tem essa freada aqui, ó... Mas a curva é de um raio muito largo, então, assim... Se bem que o Burdé, cara... Tava fazendo uma... Uma corridaça, ele passava por fora toda hora nessa curva aqui! Mas o ponto de ultrapassagem principal, eu acho que é no final dessa reta aqui, dessa reta... Como diria o Galvão, essa reta curva... É aqui, ó... Essa curvinha aqui... É o ponto principal de ultrapassagem, né? Mas aí você tem que se virar... Com esse... Com essa parte aqui, que eu acho que é uma das mais sensacionais que tem! Pode parecer simples, mas ela dá um... Um ritmo tão legal, um fluxo tão legal no... Na pelotagem... Você tem que estar o tempo todo dosando o acelerador... Porque, como tem muita mudança de... Tem aclives e declives ali o tempo todo... O carro vai mudando o centro de gravidade dele... E aí, queridão... Aí, meu amigo, aí já era! Aí o filho chora e a mãe não vê! Vamos lá! Última volta! Última volta! Cara, gostoso demais! Vou tentar gravar vídeos... Gostoso demais! Pilotar o GT3 Pack aqui... Nessa maravilhinda pista de mid-ohio... No sensacional e cada vez melhor... R Factor 2... Aliás, eu vou tentar fazer algum vídeo do R Factor 2 no futuro próximo... Talvez no final de semana... Eu tô entrando de férias, então pelo menos acho que vou ter mais tempo pra gravar... Espero que tenha condições psicológicas de fazer isso também... Vou gravar pra falar um pouquinho das novidades do simulador... Porque tem bastante coisa legal... Que foi anunciada aí ultimamente... Eu meio que perdi... Tem a Seto Corsa Competizione chegando... Tem a Fórmula 1 2018 chegando... Então tem muita coisa legal... Eu vou tentar... Tentar ficar... Atualizar daqui... E comentar as novidades... É isso aí, então... Penúltima curva pra direita... Penúltima curva pra esquerda... E é isso aí! Tá bom! Senhores! Espero que tenham gostado! A gente se vê... Tomara que ir muito em breve... Beleza? Então, é isso aí, pessoal! Falou, viu? Abraço! Tchau, tchau!